O palpite hoje? 2x0, Ferreira e Diego Souza Boa, vamos juntos Salve gurizada, vamos pra mais um vídeo agora Então, antes de começar, né Esse vídeo eu quero agradecer o carinho de todos Eu tava ontem lá no Gramado Leste Gravei vídeo, tirei foto com quem me chamou Troquei ideia com quem quis trocar uma ideia Foi muito da hora, nos arredores da arena Perto do Mar da Isa Então, cara, muito, muito obrigado a todos pelo carinho, tá Esse vídeo foi muito insano Aconteceu muita coisa nesse jogo E eu quero, antes de começar esse vídeo De mostrar tudo pra vocês Lembrar que o vídeo é patrocinado aí Pelo OneFootball Que é o melhor aplicativo de futebol Pra vocês ficarem sempre ligados aí Das notícias que estão rolando no mundo da bola E, obviamente, ver as tabelas dos estaduais Que estão nas suas retas finais aí Ver os resultados E acompanhar os jogos ao vivo em tempo real Beleza? Urizada Pra vocês baixarem é muito fácil Aqui, ó Aqui em cima tem um Um QR Code Pra vocês colocarem o celular na tela E conseguirem baixar gratuitamente Vai, Noteg Eu só tenho um celular Eu não consigo botar o celular na tela do meu celular, né Então, baixa pelo link que está na descrição Cara, é totalmente grátis Tanto pra Android Como pra iPhone Bora assistir esse vídeo Que o negócio Foi muito louco Valeu Noteg de volta, gurizada Começamos mais um vídeo De volta à arena Depois de alguns jogos Que a gente está vindo na arena Voltei hoje, cara E estou aqui com o Matheus Henrique, velho Olha aí, Vila Santos e Matheus Henrique Fala aí, mano O teu nome Onde tu é? William Matheus de São Leopoldo William Matheus, nome de jogador Quanto é que vai ser o jogo hoje, mano 2x0 aqui, ó Matar eles Vai, isso aí, né 2x0 tá bom, né, cara Estamos grandes Não precisamos de muito, né Isso aí Tem mais do primeiro, né Vamos matar no segundo Tá certo Valeu, mano Obrigadão pela participação Tamo junto Olá, gurizada Hoje Precisamos, cara Pelo menos a vitória, né Não vamos sair com um empate Uma derrota A gente tem que sair com a classificação Mas com vitória Olha, esse aqui está mais confiante Fala teu nome Onde tu é? Alexandre de São Leopoldo 4x0 hoje Sem choro 4x0 sem choro Sem choro e o Roger O Roger não vai pedir Pra tirar o pé, não Vai, 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 vai Não tem arrego Sem choro São Leopoldo O único arrego hoje É o do Alessandro, né O do Alessandro Arregão, né, cara Sem arregão Manda barca, pai É Valeu, meu Tô papito pra hoje Tô nome São Leopoldo é Grêmio 1x1 aí Se não for sofrido Não é Grêmio 1x1, velho Se não for sofrido Não é Grêmio, tá É mesmo, tá E nós vamos ser campeão Que a sua terra tem dor Isso aí, mano Isso que eu ia perguntar Essa terra tem dor Pelo menos tá confiante No título Essa terra tem dor É isso aí Pode crer Olha aí Já apareceu em uns 30 vídeos Fala, Luan Hoje é pra crescer Hoje é 2x1, né, meu 2x1 2x1, bem tranquilinho 2x1, velho Valeu, Luan Tamo junto Marloni Olha lá, mano Tem uma aposta rolando aqui Sobre o Elias Manuel Elias Manuel Amor, comeram Não vai copar Não vai copar Vai, vai, vai Vete, vete essa O Raul é aquele torcedor Que diz que o Elias É mais parecido que o Mamute Aquele senso comum Do Mamute Porque ele é troncadinho Eu vou falar O Elias Eu falei isso Só que não acabou Não rolando a gravação Mas o Elias Ele é o novo Hulk Do futebol brasileiro Oh, o Hulk? Hulk, é o novo Hulk Do futebol brasileiro E o Raul fala o que? O Raul fala que é o Mamute O Raul fala que é o Mamute O Raul fala que é o Mamute Qual é a aposta que está aí No final de jogo? Fala aí Fala aí Fala aí um faro de polar Tem um prazo Tem uma validade Faro de polar Até que idade ele vai pra Europa mesmo? Cara, até os 24 anos Eu acredito que o Mamute Que o... É o Mamutele! Calma aí! Calma! É o Mamutele! Até os 24 anos Elias Manoel Estará num grande clube da Europa Oh, mãozinha apertada Não vale o time cobrado Tem que ser um time grande de hoje Não, quantos anos? Até os 24 24 anos? É, o meu brother Inclusive comemos juntos a pizzaria Vou botar a foto aqui do ladinho Ok, ok Notícia! Papo Copieiro come com Elias Papo Copieiro Se inscreva no canal E hoje, nesse mesmo dia Que eu tô postando esse vídeo Vai ter episódio com o Farido Meu Deus! Farido! Farido! Covarde! Vagabundo! Covarde! Vagabundo! Pum! Pum! Tá ao vivo? Tá ao vivo? Tá ao vivo? É isso aí, gurisado Então a aposta tá feita Vamos ver o que vai acontecer Aí com o Elias Manoel Eu acredito mais No que o Felipe tá falando Cara, é óbvio Fardou de polar Eu vou O Raul, o Raul tá nessa Olha aí meu, fala teu nome, tua idade E teu palpite pro jogo de hoje Meu nome é Natan Tenho 10 anos E hoje vai ser 2x0 Grêmio 2x0 Grêmio Isso aí mano, bate aí Estamos juntos Gol de quem mano? Quem tu acha que faz o gol hoje? Tiago Volta e Guerreiro Guerreiro vai voltar do banco de reserva Vai fazer o gol Estamos juntos aí Valeu, brigadão Olha aí meu, fala aí Meu pai Tudo certo? Ó Aqui é os nossos Aqui é a rua Fala aí o teu palpite pro jogo de hoje Hoje é 2x0 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 É isso aí Valeu, valeu É só pra ser bom Claro Mas o Luan tava voltando Então uns papo aí que o Luan pode voltar Gostaria do Luan de volta? Seria bom? Gostaria, gostaria Seria bom né? Seria bom né? Que é? O Luan é o cara progressivo ainda É, com certeza 4x0 pra nós Uh, tá confiante aí Dois do tanque Escuta essa Um contra Um contra Não sei quem deles vai fazer contra Mas vai ser contra Quem sabe E pra fechar um no Ferreirinha 4x0 Fora o Valios Ameado Ah, isso aí E o Turing vai rar De hoje Palavra de hoje De esteio, não é? De esteio Tamo junto Valeu, tamo junto Valeu Para tampar o pitch hoje Mano, o contra não pode faltar Certeza que vai ter Tô no mínimo uns 2x0 Tá certo, valeu Tamo junto Valeu Tamo junto Vamos Para, meu Para do palpite aí Vai ser 2x0 pra fechar 5 Tá bom Isso aí Eu também tô achando Tamo junto Valeu Tá, meu Tu pediu Tu pediu pra falar Fala aí Você tá morando aonde, merda? Cachorim, graviteio Nós estamos morando em Esteio Cidade do Turing Deu palpite Quanto é, ficha? Oh, eu tô falando É o papai do ano É o papai do ano Vai, mano Vai mais Dois vezes Já, rapaz Tem palpite pro jogo hoje, velho Palpite pro jogo hoje? Aham Mano, 2x0 fácil 2x0 fácil? 2x0 fácil Pode crer, mano Tá ligado? Aham Gabriel, mano Meu, como é que eu tô no nome mesmo? Ah, pode crer, mano Catimeiro Não, não é o catimeiro Tu que eu tô da Garby? Sou eu Faço carne crua e tal Palpite pro jogo de hoje, velho Ô, meu, 1x0 chato hoje 1x0, chatinho Vamos, catimba, dale, catimbeiro É Grêmio, 6x0, catimbeiro Tá ligando o jogo já Olha aqui, ó, tempestade Meu, jane, aniversariante do dia Primeiro com esse cabelo aí, né? Parabéns pra você Nessa data querida Muitas felicidades Muitos anos de vida Parabéns pra você Nessa data querida Muitas felicidades Muitas felicidades Parabéns pra você Nessa data querida Meu Palpite é meu presente de aniversário 2x0 Vamos, vamos, vamos Vai para a Baird que vai, piti Por cento de braço Eu vou comer o teu bolão 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 Vamos lá, vamos lá 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 Já vamos tirar aqui na arena 8 minutos de jogo 0x0 Perdemos nenhum gol E perdemos o outro Vamos 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 lá 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 Amém. 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 É só o Grêmio. 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 Eu não aguento mais. É o colégio inteiro. Vamos Padilha. É o Grêmio. Vamos Padilha. Padilha é do Grêmio. Padilha é dos quatro amigos. Filma os quatro amigos aqui. Filma os quatro amigos aqui. Vai. Desuportável. Desuportável. Ai caralho. Afonso Padilha. Que aleatório. É agora rapaz. Vamos. Vem. 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 Meu mano, fica arrombado. Olha o chão daqui. Isso é o que vai entrar. Meu prêmio aqui. Calma, meu. Vamos pra uma área agora. Caramba, você tá vindo. Ó, Felipe! Tem um palpite! Superou o Xiaomi muito falho pra todo mundo! Tem um palpite pro jogo hoje, mano! Eu acho que vai ser um lozarinho assim! Um lozarinho assim! Um lozarinho pra gente! Segundo tempo, de repente! E o cacique chorar era assim, o cacique chorava! Vamos que vai! Tem um palpite pro jogo de hoje! 2x0! 2x0! Tem um palpite pro jogo de hoje! 3x0! 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 Vamos ser justos! O primeiro tempo foi 0x0! O Grêmio jogou com o regulamento de batido braço! Tranquilo! Tranquilo! Eu acho que o Grêmio vai fazer agora, no segundo tempo, 2x0! E é isso aí! Quer chutar o gol de quem, mano? Cara, Elias, meu brother, né? Tamo junto! Nosso bruxo! Nosso bruxo! Vai aparecer no papo topeiro! Tem que ir no papo topeiro! Elias, meu brother! O Elias! Tamo em desesperar agora! O Elias deu uma errada no gol aí! Porque eu vou falar uma coisa! Ele deu uma errada no gol ali! Fala aí, mano! Fala aí! Fala aí! Eu quero ter um palpite aí! Tem um nome da cidade! Eu sou o Bruno de Gravataí! O meu palpite é 1x0 pro Grêmio! No finalzinho do jogo, pra matar eles! Só pra ganhar, né? Só pra matar! Só pra matar eles! Aham! Quer dar um palpite também? Pode ser! Meu nome é Alain, eu moro em Gravataí! E eu acho que o dia que o Sousa vai meter um gol vai ser 1x0! Ah! O Andari também! Tá todo mundo apostando! Fala pro seu irmão! Eu sou de Porto Alegre! Meu nome é Felipe! Eu acho que vai dar 0x0! 0x0! Mas vamos classificar! Tá bom, né? Tá valendo! Tá valendo! Eu queria falar! Vamos tirar uma foto depois? Claro! Vamos agora! Bora! Caramã! 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 Que palpite, Caramã! Tu que tá com 4x0! Fraturado! Acho que vai dar uns 2x1 pra nós hoje! Tem gol no segundo tempo, hein! Se tu tiver 2x0, ia ser 3x0! Possivelmente! Aí ia ser 3x0! 2x0! 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 3x5! Caramã! Tem conteúdo! Beleza! Tem uma banheira de Nutella aí! Sei lá! Vou mentir nas! Fala, irmão! 2x0! 2x0! 2x0 no segundo tempo! 2x0! Vou te ajudar o nome de quem vai fazer os gols! Elias e Bidello! Bidello! Bidello. Boa demais! Estamos muito juntos, velho! O Alessandro! Não bate nele! Calma! Calma! Alessandro, ó! Ele tá com um probleminha no quadril! Calma! Calma, Calma! Deixa ele, mano! Não fala nada de nós hoje! Ele tá quietinho, mano! Deixa o Alessandro! 33.867 o público total. Acabou de sair um bandelho no momento que a gente tava vendo aí o público em renda da Arena. Cara, vamos lá, vamos apoiar, vamos apoiar. Tem 33.830 mil pessoas no total hoje na Arena. Vamos lá, vamos apoiar, vamos apoiar. Ele, aquela bola, ele animou a maior barreira aqui. Thiago Santos, engraçado. Pra retorno, Gabriel Silva. Obrigado, Thiago Santos. Ah, que bom, mano. Esse foi legal. O Tonhão sentiu. Rodrigues? Rodrigues sentiu. Vai entrar o Thiago, não, vai entrar o Gabriel Silva no lugar do Thiago Santos. Vamos ver o que vai acontecer. Cara, não dá pra arriscar em Thiago Santos um Grenal, velho. É, não dá pra arriscar. Já sabe que vai dar certo, mano. Cara, acho que, acho que definitivo. Roger, agora deu pra entender, né? Não há mais Thiago Santos. Cara, aqui bate três meses na Hunt, né? Não pode ficar no Santos, velho. Tá bravo, tá bravo, tá bravo. Porra! Tá bravo, tá bravo. Tá bravo, tá bravo. Meu Deus! 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 Aplausos 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 O que é isso? O que é isso? Chimiro! 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 Vamos botar aqui! Vamos botar aqui! Grêmio! Grêmio! Cara, que é o cara! Que é o cara, mano! É o super grande, caralho! É o super grande! Já era pra eles! Já era, mano! Estão tocando cadeira, arrojou aqui embaixo, hein! Vamos ver isso aí! É o Código que é amor Ó! Ai, 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 ai Joia! Gêmio! Gêmio! Fala, joia, 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 joia... Estão tocando o rojão, estão arrebentando cadeira aqui em cima da areia Ex-liminador! 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 Acabaram de chocar a cadeira da areia lá de cima, hein? Vamos, vamos, vamos! Vamos! Se esputou! Mas está eliminando! Toca, toca mais! Toca, toca mais aqui! Doe o rojão! Vai, toca! Toca mais! Toca mais! Toca mais! Oro bocora! Oro! Oro Pag kar 없고! Oro! 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 Fagня! Oro! Oro! O Maceira estão arrebentando, tocaram o Rojão, tocaram o... Mais um, mais um, mais um... Viu só? Isso é a torcida pífia do Internacional. Vieram aqui fazer marginalidade. Deram uma pedrada no jogador do Grêmio, tocaram o celular na cara do jogador do Grêmio e agora vieram aqui quebrar as cadeiras e tocar no Região. Não foi só um, foram vários, vários. Olha a fumaceira que está aqui, olha a fumaceira. Eliminado! 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 Obrigado. 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 Acabou. Acabou. Tchau, tchau Internacional. É tudo. Claro, velho. Tira aí, tira aí. Previso o ar, Ler. Tudo bom, tudo bom. Obrigado. Obrigado. Um bom recorde e uma boa noite. Que bom, mano. Valeu, valeu. Indo embora agora, gurizada. Ih, tá escura a câmera, hein, mano. Tá escura a câmera. Aí, voltou. Voltou a ficar de boa. É, gurizada. Perdemos, mas estamos na final. Na final é o que importa, né? Tu viu o fianinho do cara lá, velho? Hã? Tu viu o fianinho lá do filho do Fábio Koff? Ah, tu viu? Ah, é. Pode crer. Filmei, filmei, filmei. Filmei, filmei. É o filho dele mesmo, né? É o filho dele. Ele meteu aqui pra menina. Ah, mas tu sabe com quem tu tá falando. Pode ser quem tu quiser, meu. Não é, mano. Começou a querer bater no portão pra entrar. Ah, não. Tu não tava junto. Ah, o filho do Fábio Koff, mano. Começou a... Meu Deus. Deu entrar e começou a dar um paparazzo. Ele tava com o bagulho errado. Ele foi passar aqui, tá ligado? Eu falei, não é que isso, né? No outro portão. Tá, mas eu sou conselheiro. Pago isso aqui. Pô, nossa. Você dá carteiragem, não adianta. Tá errado, tá errado. Tá errado. Sabe o que ele tá falando, senhor? Se eu liberar o senhor, vou ter que liberar todo mundo. Eu vou perder o serviço. É. É. Não, tá certo. Pode deixar, pode deixar. Vai estar na rede, Sair. Valeu, irmão. Obrigadão, velho. Tamo junto.